O que uniu a gente no seu pau Eu sou do povo, você me abraça Água, chuva e tos Quando o clima está triste Quando o falam as mãos, você tem a dirige Vida, mas nunca termina Hoje fazemos amor Aí eu faço com o nosso mundo, tá dirigindo Já não se postar, não, 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 não Quem quiser me perguntar, não, não Depois, depois, depois O meu coração é seu Seu coração de rio é meu Eu sou do povo, você me abraça Água, chuva e tos Quando o clima está aqui, assim Quando o falam as mãos, você tem a dirige Vida, mas nunca termina Nós fazemos amor Aí a paixão como eu foda de mim Canta aí! A gente se gosta de rio Vamos, Cê, vai! Canto, 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 canto Canta aí! 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 Meu coração é seu, tô-te o seu Meu coraçãozinho é meu, tô-te o meu Arrogaram Vô, compadre Vô, compadre Só se for agora, compadre Vou pintar parecendo essa canária de vermelho Com certeza Pra ver se vermelho com a tua boca lembra rosas Eu também sou assim, eu não vou ter agredido Eu tenho uma festa, eu não vou morrer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Todo esse sonho encontrou Eu tenho um sonho sempre, eu não vou garantir Eu tenho um beijo todo que me abraçou Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Agora é o filho Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Eu tenho uma árvore da praça, tentando o que esquecer Tem alguém apaixonado aí? Eu já tô apaixonado Cheguei aqui e se apaixonei Mas já tô apaixonado Esse feijão me deixou Caustalmente apaixonado Eu não vou negar que estou Rolando por você Estou maluco pra te ver Manda aí Eu não vou negar você Na saudade Você traz de mim, senhor Eu não vou negar que você é Eu vou ser meu Meu verdadeiro do céu Você é minha força A saudade a minha lembrei E meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou você, apaixonado Eu vou transformar Eu vou alucinado, meio Você é bonito Mas é complicado de se entender Quando é o amor, vai Eu sou eu, apaixonado Eu sou eu, apaixonado Eu sou eu, apaixonado E não tem ninguém apaixonado Eu sou eu, 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 apaixonado E faz pra mim esquecer Que a vida é venta pra viver Chegou Líneo E não sento no meu coração Ainda nasci em você